A atriz Bruna Marquezine, de 24 anos-anus, pretende alçar novos voos na sua carreira. A ex-namorada de Neymar conta com uma bagagem de peso na teledramaturgia, a famosa já atuou na tela da TV em 14 novelas em 15 anos. Bruna está nessa jornada desde 2000 quando foi entrevistada no programa infantil Gente Inocente, na Globo. Como atriz, Marquezine estreou nesse mesmo ano em um comercial da Polícia Militar de São Paulo que fazia alerta sobre pessoas que queriam tirar a própria vida. A partir daí a celebridade não parou de crescer até se tornar uma das maiores atrizes brasileiras. Sua primeira novela foi em 2003, Mulheres Apaixonadas, de Manuel Carlos, na qual interpretou Salete e ficou conhecida desde então. Seu último trabalho em novela foi em Deu Salve o Rei, em 2018, como a vilã Catarina. Em entrevista ao G1, Bruna Marquezine falou sobre seu novo trabalho no cinema. A morena fará sua primeira protagonista na telona, em Vou nadar até você. Durante a conversa, a atriz contou que quer se dedicar mais aos cursos e séries e comentou que sente falta de uma bagagem acadêmica. Segundo Bruna deixou claro, ela pretende dar um tempo em novelas para focar em novos projetos como dito anteriormente, ela também disse que gosta de desafios e que já fez bastante novelas e se torna repetitivo, os mesmos atores para os mesmos tipos de papéis. A entrevista aconteceu na zona sul de São Paulo, em um hotel, Bruna fez questão de frisar que quando aceita um trabalho e pega o roteiro nas mãos, não pensa mais em dinheiro apenas no foco do desafio que aceitou se dedicar e na sua saúde mental. A artista disse no momento sua prioridade ao seu crescimento e aperfeiçoamento profissional. O longa-metragem do fotógrafo Klaus Midteldorf estreia nesta quinta-feira, 5. A personagem de Bruna Marquezine em ''Vou nadar até você'' conta com 70% da atuação da atriz nas cenas. Bruna já vem compartilhando sua ansiedade com seus seguidores no seu Instagram faz um tempo sobre a estreia do filme. No dia 23 de janeiro, a famosa fez um post para divulgar o trailer do filme do qual ela é a protagonista. Marquezine escreveu, ''É com muito orgulho que divido com vocês o trailer oficial do filme Vou nadar até você'' Como pode ser visto na rede social de Bruna, ela estava em contagem regressiva para a estreia do seu filme que já vem sendo rodado desde 2017. Marquezine vai interpretar Ofélia, uma jovem que passa boa parte do seu tempo buscando encontrar seu pai desconhecido nadando em rio e mar aberto. Segundo matéria do R7, a morena precisou fazer aulas intensivas de nado para poder realizar o papel atribuído a ela no filme. As aulas foram feitas na piscina do Pacaembu em São Paulo, Bruna contou que foi bastante prazeroso se preparar e ficar bem fisicamente para o seu bom desempenho no filme. Em xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.